E aí pessoal, faz bastante tempo que eu não posto um vídeo no canal e eu não tenho mais tempo para fazer essas coisas direitinho como eu queria fazer, mas a vontade de gravar alguma coisa bateu e para matar a saudade eu estou voltando aqui com os meus joguinhos de telefone em vídeos que tem zero para quase nenhuma edição. Aqui no Blo Archive eu vou estar indo fazer a raid do Riero, costumava ser uma raid muito chata para se fazer, quer dizer ainda é, mas com a chegada da Rochila de verão andou ficando muito mais fácil, continua né, um horror, mas vamos lá, já foi pior. Primeiro a gente pega aqui a personagem que vai carregar a gente na luta, na questão de dano, dois personagens para furar, para ficar bem tranquilo, a Rochila porque toda a raid vermelha precisa dela, a DPS secundária aqui que vai dar dano e debufar o bichinho, a Ako porque a gente ainda não tem a Rimari e dano crítico é muito forte, e a personagem que vai carregar com o dano na raid, então bora. Esse aqui para quem não gosta dele, começo da luta, primeira coisa, carregar a lanterna, segunda skill a Rochila para dar mais dano e gerar a Rusta. Agora a gente espera até a Serena usar esse bebê na lanterna aqui, agora acertar as ruas. Meu nome se bufou, a gente bufai ela ainda mais, começou a carregar essas paraixas. Espera a maldição. Aqui para a Rusta. Aqui para a Rusta. Aqui para a Rusta. Espero o DPS sumir. E a qualquer momento. Agora. E agora usa a Rochila. Agora eu comecei de verdade. Especial se li Anke. Aqui para a Ruku. Especial. Quem está só fazendo o primeiro mecanismo imposto. Rusta. Vai disparar mais uma vez. Tranquilo, não já peguei ninguém. Perilha. Errei. Beleza. Agora... Agora fique ferido. Vira boa. Mas não deve me apagar muito. Para. Agora trocar de fase. Não vou matar nenhum time, porque não precisa isso. Mas tudo bem. Vai ser bem fofo. Antes que da arte goba errado. Se quero debunk, disparo. Não tenho motivo para o que eu estou esperando. Não sei. Parece que ele está. Parece que ele está. Parece que esconde um bot que entra. Não vou perder. Espere! 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 É por todos. Minha pontuação nem tá lá em cima. Mas é isso, pessoas, por agora. Próximo vídeo, provavelmente, Dark Knights, porque é um jogo que eu gosto bastante. Tenham um bom dia e até mais.